Eu vou chamar a Camila Rodrigues, que está ao vivo comigo aqui novamente. Só antes da Camila trazer a notícia, Camila, eu estava até conversando hoje com um amigo meu, e o Humberto, assim, olha, do setor, me mandou uma mensagem aqui, onde é justamente isso, né, diante de tantas coisas que a gente anda vendo, e fala, Luiz, o homem de Neandertal teria sido extinto há 350 mil anos, e parece que até hoje vive na sociedade como esses vândalos quebrando o patrimônio público. Triste ver uma atitude dessa. Pois é, Humberto, inclusive eu sempre falo, né, a sensação que algumas pessoas estão regredindo, ao invés de evoluir na sociedade, elas estão regredindo. A Camila Rodrigues está trazendo agora informação de um caso, que é bem prova disso, né, que a gente vai trazer agora, que a gente está falando, né, que é um incêndio na região do Morro do Mendanha. Na maioria absoluta desses casos, esses incêndios são criminosos, né, Camila? Exatamente, inclusive a gente faz muita matéria disso, principalmente nesse período que a gente está vivendo, né, no período de inverno, junho, julho, agosto e setembro, e que os próximos meses serão ainda mais intensos, né, nessa questão de altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar, combinação perfeita aí para essas queimadas, né, e é justamente isso que eu estava conversando com o Corpo de Bombeiros, por quê? Eles dizem que 99,9% dos incêndios florestais, né, em área de vegetação e também nessa parte agrícola, em área agrícola, é provocado por ação humana. Pessoas que jogam a bituca de cigarro ou querem queimar um lixo ali de casa, né, às beiras, às margens das rodovias em vegetação, e o fogo acaba se alastrando, por quê? O período muito seco, o solo muito seco, a fagulha acaba sendo levada, né, pelo vento, e aí o fogo se alastra e é muito difícil aquele trabalhão todo que o Corpo de Bombeiros faz todos os anos, justamente para combater esses incêndios florestais. Para a gente ter uma noção, até agora, de janeiro até agora, mês de julho, já foram 4.400 incêndios florestais. Desses, 1.400 só agora no mês de julho, então é um mês que preocupa bastante. A gente tem imagens aí, né, de um incêndio de ontem, né, nas proximidades ali do Morro do Mendanho, incêndio em vegetação também. Não sabemos se foi provocado por alguém, né, tentando colocar ali chamas em um lixo, alguma coisa do tipo, mas o Corpo de Bombeiros foi acionado, né, inclusive eu volto com a tenente Anaís para falar um pouco disso, por quê? Porque ele é uma área residencial, é uma área onde tem a circulação de veículos, né, então poderia também ocasionar, inclusive, acidentes, né, com a fumaça tampando a visibilidade desses motoristas e vocês fizeram uma espécie de resguardar a vida das pessoas ali em volta, né, Tenente? Isso. Conforme você iniciou aí, nós estamos entrando aí no período mais crítico, né, da estação seca, que é os meses de agosto e setembro, onde, conjugado com a baixa umidade relativa do ar, velocidade do vento e altas temperaturas, então é a parte mais crítica nossa que desfavorece, né, a questão dos incêndios florestais. Ontem, por volta de 19 horas, né, tivemos esse acionamento ali nas intermediações do Morro do Mendanha, a guarnição de uma viatura foi feito o combate ali nas regiões com aproximadamente 4 mil litros de água, por estar próximo à rodovia e algumas residências, eles atuaram de forma bastante rápida e eficiente para não causar maiores danos, né, então não chegou a ser no Morro do Mendanha, ficou ali nas intermediações mesmo. E assim, o Corso de Bombeiros pede, né, a população essa ajuda, principalmente nessa época do ano, para evitar mesmo colocar ali fogo nos lixos, né, em túlios e essa colaboração é bastante importante para nós. E aí, Aloares, a gente até falou muito, né, no ano passado desses incêndios, inclusive no Parque Estadual Tomeiro de Moura Pacheco, porque as margens da rodovia ou de qualquer outra estrada, né, a fumaça, ela tampa a visibilidade dos motoristas e isso pode provocar acidentes gravíssimos, acidentes fatais, né, então assim, não é só a questão da queimada, da não preservação do meio ambiente, mas isso pode danificar a vida, né, pode prejudicar e acabar com a vida de alguém. Isso, além dessa questão aí de estar próximo às rodovias, temos questões também, questão da saúde, né, da população, por questão respiratória também, por causa da questão da fumaça. Então, assim, além da questão ambiental, tem o fator da questão da saúde também que afeta. Agora, as pessoas que querem colocar lixo, o incêndio, perdão, incêndios controlados, eles precisam de autorização, é importante a gente frisar isso, né, as pessoas que trabalham nessas áreas de plantações, né, de grãos, que querem fazer algum tipo de queimada, elas precisam de autorização, né, precisam fazer aceiros também, ou seja, é tudo monitorado, principalmente por conta dessa época do ano sertão crime. Isso, isso mesmo. A questão da queimada controlada, ela precisa ser autorizada pelo órgão ambiental e também o acompanhamento do corpo de bombeiro, né, principalmente por causa desses cícios que são contidos ali, né. E o trabalho de vocês é intenso, né, quando isso acontece, né, Aloares? A gente acompanhou, inclusive, muitas vezes o trabalho do corpo de bombeiros, né, no combate às chamas dentro da vegetação. E, assim, eu até falo como que eles conseguem ficar dentro da roupa, porque é muito quente, trabalham com abafadores, com água, utilizam, inclusive, aviões também para arremessar água, porque a gente não... É período de estiagem, ou seja, um trabalho muito intenso que pode ser evitado com ações simples da população. Isso, com certeza. E nós estamos aí com a nossa Operação Cerrado Vivo, que é a nossa principal operação do corpo de bombeiros hoje, e a mais longa, né, é atuando com guarnições extras, né, para atender esse período que é bastante crítico. Então, além de nós já estarmos preparados, nós também contamos com a colaboração da população. Vocês, nessa época do ano, faziam remanajamento, trazem pessoas da parte administrativa para a parte operacional. Isso. É uma previsão, um planejamento feito, né, pelo coordenador da operação. E, devido a essa demanda, temos guarnições extras nos quartéis, que ficam especificamente para esse tipo de atendimento. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. É isso, né, Lóris? Consciência dessas pessoas aí, para não atiar fogo em lixo, não jogar bituca de cigarro, não provocar esses incêndios, porque dá muito trabalho e pode provocar acidentes, atrapalha a nossa respiração e, é claro, agride o meio ambiente, né? É, e quanto menos árvores a gente tiver, mais quente o planeta vai ficar e mais nós vamos sofrer ainda mais. Obrigado, viu, Camila? Obrigado pela informação. Olha aí, imagem ao vivo lá do Morro do Mendanha. É isso, né, esse incêndio que a Camila está dizendo foi nessa região do Morro do Mendanha, próximo ali à saída para a Trindade. E olha como é que está a região, né, coberta ali por fumaça. Isso é resultado das queimadas. E olha que a gente não está nem na metade do período, né, o auge do período seco, infelizmente.